Coloca a gente boa do meu lado, Jesus Pessoas que falam coisas que me levantam, que me empurram Quem me empurrar eu vou levar pra frente junto, mas adoro Felícia Quero trazer a memória Só o que pode me dar esperança Não vou pensar em nada que me entristeça Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos Nem roubar a minha fé Não vou deixar que conta a mim A minha fé, que coisa linda Não vou dar brechas, pois é isso Que o inimigo quer Mas vou ocupar a mente Com as coisas lá de cima Não vou entregar os pontos, não Vou dar a volta por cima Se tentarem contra mim Se preparem, vão se arrepender Estou em Cristo, sou imbatível É claro que vou vencer Se quiserem jogar pesado Com Deus vou prevalecer Estou armado, fortalecido Edificado pela palavra de Deus Eu tenho escudo Não vou dar brechas, pois é isso Não vou dar brechas, pois é isso Se quiserem, vão se arrepender Estou poderosa Eu tenho escudo Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor